Bora lá rapaziada sejam todos bem vindos estamos aqui com mais um vídeo de Crash Bandicoot 4 It's about time, it's about sofrimento, it's about pain, it's about dor E bora lá It's about sadness, it's about die Huh A A A A A A B A A A A A A A A Nossa, que maldito, eu nem vi aquele bicho ali Mano, eu vou chegar até a ultima fase sem vida né Brincou demais velho, olha o save lá na frente Tch Incrível, magnífico. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda por favor, é na escola ou no crash ou na faculdade. Minha, eu preciso de vida. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Eu estou falando que estou com problema de perspectiva e ninguém acredita. Perfeito. Não, 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 não. Esse jogo está me deixando a vida do meio das ideias. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quer ver, aí da segunda vez que eu passo aqui eu morro Nossa Um seco... Esqueci que esse treco cai rápido, mano Ai, todo mundo ali... Carne de churumelo Manda ver Já começamos como, né? Cara, isso aqui é loucura E isso aqui é loucura, velho Loucura total, bicho São 122 caixas Quem que é o louco que vai conseguir pegar essas? Tem tudo Olha lá, chique cena Tem muito jeito de quebrar nosso ciclo de batalhas interminável Eu posso voltar para o início dele Posso desfazer meu maior fracasso Está falando de você, Crash Tchau, tchau, Bandicoot Ai foi foda E agora eu vou me impedir Pronto, agora eu acho que é o último mundo, velho Não é possível Bora lá Vocês de novo? Vocês dois parecem chiclete? Larguem do meu pé, Bo Quem foi que invadiu minha frequência particular super secreta? O quê? Quem é esse? Esse impostor? Você não reconhece a sua própria cara? Eu vim do futuro para alertar você Tentar transformar o Crash Bandicoot no general do seu exército não vai dar certo Sua máquina vai rejeitar Barsante, monstro Andrew Chame os guardas Por que eu teimo em não me ouvir? Ah, magnífico Atenção Lacanhos, temos um eu impostor entre nós Ele é idêntico a mim Olhe os brilhantes Lábios com Quê? Eu estou falando, eu já não sei nem mais onde, nos lugares que eu estou morrendo Eu estou falando, eu já não sei nem mais onde, nos lugares que eu estou acordado Eu não sei nem mais o que, nos lugares que eu estou se acostumbrado Eu vou me ajudar Eu não sei nem o qual O que é isso? 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 Não, mano... O que é isso? 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 Eu me odeio, velho... O que é isso? 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 Olha que tortura, mano! Que tortura! Que tortura, mano! Ah, eu não vi tem nitro, né, quer dizer? Ah, que isso, mano! Meu jogo me empurrou, velho! Ah, eu não vi! Olha que porrinha! Salva, 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 salva! Aumentem a segurança! Torquejam o seu Clash Tril! A minha voz é assim mesmo? Ela é muito esquecida? Ah, eu não vi! Ah, eu não vi! Ah, eu não vi! Ultaria isso, viu? Na moral! Não vi! Não vi! Não vi! Não vi! Velho, estou com 17 vidas, eu falei, eu não vou chegar no final do jogo com todas as vidas, tipo, pelo menos as que eu tinha antes, né? Estava com mais de 70 vidas, velho Estava com mais de 70 vidas, né? Estava com mais de 70 vidas, né? Por favor, escute! Por favor, escute! Ah, o que? Uh-huh Uma máscara ali, ah Nossa, pegou no meu pé Ufa Ufa Nossa, cara, que dificuldade Vamos agora em túneis tóxicos E depois acho que deve ter mais umas duas fases E aí a gente encerra A nossa série sofrida Cara, acho que Ah, ih Não estou conseguindo nem falar mais Mas acho que essa foi uma das séries mais Sofridas Na minha opinião, cara Por que você Eu Escolher um Bandicoot Se tivessem continuado Como combate Tudo isso seria de verdade Ah 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 6 vidas apenas. 7 vidas. Mentira! Mano, que mentira! Eu nem encostei ali no negócio. Nossa, eu estou lá no cu desse jogo, velho! Nossa, eu estou lá no cu desse jogo, velho! Será que eu vou ter que ficar pulando ali? É, velho! Eu não tinha pensado nisso não, mas... Porra! Eu nem tinha pensado nisso. Agora ficou mais fácil. Agora ficou mais fácil. Encontre as joias de todas as cores para abrir. Será que só nessa fase? Ou o quê? Coleta um ratão! Não! Olha que puta! É, velho! É, velho! É, velho! É. E, velho! Estamos mesmo? É. 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 Mããããããããããããão Mano, de onde que saiu fogo daquele trem ali, velho? Mããããããããããão Oi, oi Oi, oi Eu não aguento mais, velho Sinceramente Eu não aguento mais, velho Eu não aguento mais, velho Nossa, plataforma demora uma vida pra descer Eu não aguento mais, velho Ah, tô lá no meu cu, velho Não, 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 não O jogo ainda não percebeu que eu estou morrendo para um caralho aqui nessa parte e não quer me liberar a porra do save. Que droga, mano. Ah, não, mano. Na moral. Que desgraça de fase. Ah, não, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Não vou passar mal, velho, jogando esse jogo. Mano, eu preciso de essa vida. Mano, eu preciso de essa vida. Mano, eu preciso de essa vida. Eu não posso provar que sou eu mesmo. Nome da mãe? Jack. Bicho de estimação? Pedra com oito encolado. Comida preferida? Macarrão na manteiga ou manteiga à parte. É brilho. Muda a teia do meu diário. Este brilhante está geretando. Nossa, velho. Nossa, velho. Que sofrimento. Que sofrimento. Que sofrimento, velho. Nossa. Caramba, velho. E eu já venho pedir desculpa, pessoal, que eu não estou editando, tá? Eu gosto, sinceramente. Isso é de propósito, tá? Eu sei que vocês vão pensar assim, ah, ele podia fazer uma edição para acelerar essas partes. Não, eu gosto de, tipo assim, de mostrar as partes que eu morri, de eu passando, me ferrando mesmo, saca? E, caramba, temos... Ilha do Cortex. Tá, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.